Olá, galera do Portal Art Blitz, a gente tá com um novo papo de folhetim. Vocês já estão vendo a minha convidada, a gente tá super feliz, no finalzinho de ano, e ela tá de férias, gente, ela tá de férias, aceitou. A cabeça é tão generosa, super obrigada por aceitar esse papo com a gente. Como é que você tá? Imagina, Lua, é um prazer sempre conversar com você. Eu tô ótima, tô super bem, descansada agora pós-novela. Que bom, Gabi, que bom. Eu fico muito feliz. Eu já converso com a Gabi só pro pessoal saber, desde o iniciozinho lá em Malhação, né, que a gente se conheceu, e eu acompanho esse trabalho lindo dela, que ela tá arrasando na novela, acabei de dizer pra ela. Tá fazendo um trabalho lindo, impressionante, muda total, assim, essa menina virou mulher na TV. Gabi, sabe o que eu queria começar te perguntando? Esse processo, né, que vocês fizeram da novela mais de dois anos e meio, eu acho, né, desde preparação, gravação, pausa, pandemia, retomada e finalização das gravações, né? Como é que foi se despedida por lá? Foi estranho. Foi estranho porque eu sinto que eu ainda não me despedi. O fato de a gente estar no ar faz com que eu ainda não tenha dado um derradeiro adeus a ela, porque ela tá ali, né, eu consigo ainda ter um contato com ela, mas ela já não tá mais habitando tanto em mim. E foi um processo muito longo. Quando eu descobri que eu ia fazer a Pilar, foi no final de 2018, então foi antes das gravações da primeira temporada das Pais ainda. Então esse universo vem permeando a minha vida. Já tem muito tempo que eu tô lendo, que eu tô estudando. Então é estranho, né? A gente fica assim, ah, e agora? Eu tava pensando, você todo dia botava aquelas roupas, né, aqueles acessórios, aquele cenário. Cabelo, que não tem mais. Tudo, né? Por isso que eu falei que deu uma despedida, mas que bom que a gente tá vendo ela. É até o início do ano, né? Até, é, eu não tenho certeza se é até janeiro ou fevereiro, mas eu acho que é por ali, deve ser fim de janeiro, início de fevereiro, por ali. Que bom. Diz uma coisa assim, tudo isso que a gente já falou, você sai transformada desse trabalho? Se sim, de que forma? Ah, não tem como a gente não sair transformada de um trabalho, porque os personagens, eles nos atravessam, né? E a gente empresta muito da gente, mas a gente também aprende muito com eles. Então não tem como, e ainda mais passando por um processo como esse, que foi intenso, ainda no meio de uma pandemia. Então foram muitos aprendizados profissionais dentro dessas circunstâncias de como reinventar o nosso trabalho dentro desse processo. Eu aprendi muito e sinto que cresci como artista também, pela oportunidade de trabalhar num universo muito diferente do meu, pela oportunidade de trabalhar com pessoas muito legais, grandes atores e grandes atrizes da história da TV e do cinema. Então não tem como não sair transformada. Imagina com esse elenco maravilhoso, com essa personagem que é uma personagem muito simbólica, com mensagens muito importantes, com assuntos muito legais que são tratados durante o Nogalo. Então foi maravilhoso. Eu acho que também foi um momento muito importante para mim, para a minha carreira, né? Uma protagonista, uma protagonista que fala sobre assuntos que eu acredito, que eu acho que são legais, que são oportunos. Então eu sou muito grata por essa oportunidade. Foi lindo, foi lindo. Falando um pouco agora de Pilar, né? A gente sabe que é uma personagem que não existiu, mas ela homenageia a primeira médica do Brasil, né? Doutora Maria Augusto Generoso Estrela, né? E eu queria falar assim, a gente falando dessa primeira médica brasileira, né? Tudo o que ela fez naquela época, o que a gente sente hoje, né? Todas as conquistas que ela fez, hoje a gente ainda busca coisas, mas imagino que essa mulher foi importante, né? Eu queria saber o que você aprendeu sobre feminismo com a Pilar. Ah, eu acho que a Pilar, ela vem para agregar toda uma história que eu tenho com o feminismo, assim. Eu acho que ela virou, para mim, também um símbolo. Eu pude entender que, num processo de construção da Pilar, eu não estava representando, única e exclusivamente, talvez, uma reprodução da história da Maria Augusta, ou talvez da Rita Lobato, que foi a primeira médica formada em território brasileiro, mas sim todas essas mulheres que foram precursoras e que abriram caminhos dentro da história do Brasil. Muitas mulheres têm histórias maravilhosas que não são faladas e que a gente não conhece. A gente sabe quem... Joana Angélica, a gente sabe que é a rua que fica em Itanema, mas a gente não sabe quem foi Joana Angélica. Maria Quitéria, Nísia Floresta. Então, tem muitas mulheres e, curiosamente, muitas nordestinas que têm histórias maravilhosas, lindas, e que eu acho que o que eu tentei fazer, humildemente tentei, foi representar um pouquinho de cada uma delas dentro da história da Pilar. E foi lindo. Lindo, lindo, lindo. Muito legal. Vem cá, assim, e também falando de Pilar, ela é uma personagem que acaba divertindo de uma forma por ser enfesada, aquelas coisas dela de falar na cara, enfim. Enfesada é muito coisa de gaúcha, Lu. Enfesada é coisa de gaúcha, viu? Ainda bem que eu estou com uma gaúcha aqui. Será que o povo vai entender o que é enfesada? Ela se irrita com qualquer coisa, ela responde, ela rebate, é determinada. E você, Gabi, pelo que eu já conversei com você, eu sinto você um pouco mais tranquila, né? Isso da Pilar, você ganhou um pouco para você? Ou, no fundo, você também tem um pouco disso? Ai, meu Deus, vou me comprometer aqui. Eu acho que... Eu tenho um pouco disso, talvez. É porque eu sou... No geral, eu sou mais tranquila, mas se eu fico mais... Se pega no meu calo, eu consigo me imaginar numa situação com a Pilar, respondendo um pouco mais enfesada. Mas com coisas que eu acho que valem a pena. Eu sou uma pessoa que não gosta de brigar, não tem porquê. Sabe? Eu não gosto de conflito. Mas quando diz respeito a lutar em relação a alguma coisa que eu acredito, eu realmente vou me colocar. Ah, roda a baiana gaúcha. Roda a baiana gaúcha. Roda a baiana gaúcha. E vem cá, e como atriz... Tudo no artesco? Nem fala. E como atriz, assim, que você já falou que deve ter sido um dos teus maiores desafios, eu acho, essa protagonista. Por exemplo, o que foi mais... Porque é o que eu te falei. Eu te conheço, eu vejo ali uma... Ela começou, né? Uma jovem virou uma mulher quando ela voltou formada. E você tem todas as coisas dos gestos, né? Muito daquela médica, a postura, a questão da porozóide que eu estava conversando até com você, que nós, gaúchos, a gente tem essa coisa do sotaque. Eu sei que você já trabalhou muito isso, né? Por ser atriz, enfim. O que foi mais difícil? Porque eu vejo que você fez ali uma personagem linda com tudo isso, com uma composição muito bem feita. Qual foi o maior desafio, assim? Nossa, acho que tudo foi desafiador, Lu. Não foi um processo simples, mas eu tive o acompanhamento de profissionais muito legais, assim. A Ana Kfouri super me ajudou numa... Nessa... Nesse descobrimento do corpo da Pilar, da voz da Pilar. do tom, de onde que a gente ia encontrar esse lugar que era dela. E a Iris Gomes, a nossa coach de porozóide, também foi maravilhosa comigo e super me ajudou a entender também porque é difícil o encontrar esse sotaque da Pilar, eu entendi que eu estava procurando o sotaque dela. Eu não quis reproduzir um sotaque baiano, o sotaque de 1860, até porque eu nunca vou ter como saber porque eu não tenho registro, não tenho gravação, não tenho vídeo. Então, como eu encontro... O meu objetivo, então, foi encontrar o sotaque dela, o jeito dela de falar, porque às vezes tem isso também, tem gente que tem um jeito específico de falar. Então, eu também não me comprometo em reproduzir nada. E aí é difícil porque a referência que eu tenho de sotaque baiano é muito mais relacionada com o sataropolitano, quem nasceu e vive em Salvador, porque eu não tenho muito contato com pessoas do resto da Bahia. Então, também seria injusto eu representar numa única personagem a Bahia inteira, né? Então, foi difícil um pouco encontrar, mas também fui trazendo um pouco de mim, um pouco do que eu fui descobrindo dela, e a gente encontrou esse lugar aí, assim, que é super... Eu adoro, eu adoro, adoro o sotaque dela. Ficou lindo, ficou muito legal. E falar um pouquinho sobre o casal, Pilar, Jorge e Samuel. Desde o primeiro momento, a gente já sentiu o público, até a gente viu as notas que você recebeu de Cobut, vocês dois, que tem uma verdade ali, apesar de tudo, eles serem um casal, serem um casal interracial, todas as dificuldades que envolve os dois, que no início eram classes sociais diferentes, mas a gente vê aquela verdade dos dois, vocês passaram essa química. Eu queria que você falasse um pouquinho do casal, como é que foi compor isso com o Michel, fala um pouquinho para a gente. Eu acho que, o que eu gosto muito do casal, eu acho que eles têm, eles se encontram na luta deles, e eles se respeitam, que é uma coisa que falta no traçar da mulher e do homem no século XIX. Então, eu acho que eles se encontram, isso que faz com que esse casal seja tão unido, porque eles não se comparam, eles não fazem juízo de valor um do outro, é uma cumplicidade muito grande, é uma intimidade, uma confiança, então, eu acho que isso que conquista, e ver que os dois se apoiam um na luta do outro. assim. Eles vão enfrentar muita coisa até lá? Porque já estão marcando casamento. Olha, menina, eu nunca vi casamento mais difícil de sair esse. Vamos ver, tomara que aconteça, né? Ô, casal sofredor, tadinho. Ah, também, casal protagonista é assim, eu já vi os autores falarem que tem que separar, voltar, separar, voltar, que é sempre esse jogo, mas isso aqui é o bacana, né? Dos boletins. E falando um pouquinho que você já comentou desses bastidores, assim, né? Você tem aquele encontro com as meninas, né? Que é com a Eslânia e a Daphne, que, aliás, vocês três estão brilhantes, cada uma no seu, né? É muito legal, a gente tem visto todo mundo falar bem de vocês, e tem o pessoal super experiente, né? Que já está há anos aí, que você trocou de igual para igual, né? Com o Celto Mello, com a Leite Sabatela, com a Mariana Chimenez, né? Como que foi isso para você, assim, com cinco anos de carreira, tá aí nessa... troca direta com eles, assim, em termos de aprendizado, também. Foi desafiador e um pouco assustador no início, confesso. Mas eles também foram muito receptivos, muito humildos, muito profissionais, e super me acolheram. A Mari, para mim, é o meu irmão mais velho, assim, ela... a cumplicidade que a gente criou em cena foi muito legal, e ela é uma grande atriz, uma pessoa que eu já admirava nas telas, e hoje admiro dentro e fora, porque é um ser humano maravilhoso, e foi muito bom poder conhecer um pouquinho do trabalho de cada um deles, da Lelê, do Celto, do Nero, da... do Zé Dumont, que é o meu pai, foi uma honra, assim, o Zé, ele, assim, um dos profissionais mais incríveis que eu já vi trabalhando, assim, na minha frente, é chorar, e dava vontade de ficar só parada olhando ele o dia inteiro, assim, e tentando absorver e aprender com ele, porque realmente é uma lenda, assim, é um escândalo, e um ser humano brilhante, maravilhoso, e o reencontro com as meninas, né, foi muito legal, muito bom poder, a gente poder explorar um outro lugar, se conhecer em outras dinâmicas, aprender, eu pude mostrar uma, outra Gabriela atriz e conhecer outra Daphne atriz, outra Slane atriz, fora do nosso, do nosso ambiente comum, né, de trabalho, que a gente já conhece, então foi muito legal também, esse reencontro. Não, muito legal com a Daphne, você teve muitas cenas sensíveis com a Slane, né, aquela... Muito embate, é, então, e em conseguir entender onde é que é que a gente, como é que a gente trabalha essas novas dinâmicas, com essas, com novas ferramentas, com novas, porque a Kayla e a Ellen raramente têm embates, assim, elas são muito amigas, não que amigas não têm embate, mas elas não tinham muito, assim, e a Benê e a Kayla, apesar de ter uma relação de meia-irmãs, assim, eu sinto que a Pilar e a Dolores dão uma aprofundada, assim, nessa relação, sabe? Que legal. Você falou essa troca com a Mariana e para eu te entrevistar ontem, eu estava vendo umas cenas suas, né, aquela cena do... que ela perdeu o bebê, foi incrível, né, cara? Eu até queria que você, se você pudesse, elegesse três cenas, assim, que foram muito marcantes, assim, que a gente viu até agora, né, sei que você não pode entregar lá adiante. Ai, difícil escolher. Bom, essa cena foi super marcante, o dia que a gente gravou foi, assim, muito forte, e a Mari arrasou, foi super... foi muito lindo, foi o dia, esse dia de estúdio foi muito emocionante, todo. Essa cena, por tudo que ela aborda, né, ai, que mais, eu gosto muito das minhas cenas com o Zé, com o Zé Dumont, assim, todas elas, desde a cena que ele me tira lá do, da faculdade de medicina, até a cena que a gente faz as fases, e a morte dele, acho super forte, e a Daphne também está na cena, e existe ali um perdão, e um ressentimento, é uma cena super cheia de camadas, super profunda, então, eu gosto muito dessa cena. Ai, é que tem tantas cenas legais, tem muita cena de ação, eu amo fazer cena de ação, cena a cavalo, ela levou o tiro também, né? É, então, agora, como a gente está assistindo agora, fica um pouco mais na cabeça do que está passando agora, mas tem muitas coisas legais, tem muitas coisas legais que vão passar ainda, eu queria muito poder contar, mas vamos esperar, vamos esperar para ver, mas o fim da novela está babado, o fim da novela. Não, e é impressionante, a gente conversando, até que vai em cima da minha próxima pergunta, olha o que você viveu nessa novela, parece que a gente vai conversar, o que essa personagem, e a possibilidade que ela te deu como atriz, por isso que eu queria te perguntar, porque eu acho que até na minha carreira, na carreira de um médico, todo mundo tem degraus, e você subiu mais um agora, você também acha que deu também mais uma virada, com a Pilar, assim, na Gabriela atriz, até pelo olhar dos outros, pelo que você ouve, pelo que você sente? Acho que sim, acho que sim, porque eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho sob uma perspectiva completamente diferente, e poder, eu pude fazer, descolar um pouco a minha imagem da Keila, porque assim, fiz uma alheiação, e logo fiz as five, claro que são momentos da personagem muito diferentes, mas querendo ou não, é a mesma personagem, então poder ir mostrar que eu consigo, e que é legal, que pode ser bacana, eu acho que foi importante para mim, sim, para a minha carreira, dentro da empresa, sou muito grata pela empresa ter me dado a oportunidade de mostrar, claro, e aos autores, e o Vinícius, a direção que me escolheu. Ai, que legal. Eu estava fazendo as contas, são mais ou menos, TV são cinco anos mais ou menos já, né? Então, eu entrei em 2017, 17, 18, 19, 21, 21, 5 anos, 5 anos agora. Daí a gente vai ver o que você já fez de coisa legal, né? Isso é que é legal, porque eu me lembro da primeira vez que a gente conversou, você contou do seu início, que você começou só fazendo tato, daí viu um anúncio, né? Para fazer o teste para a maniação, deve passar um filme na tua cabeça, né? E eu acho que é muito legal, né, Gabi? Porque são poucas pessoas que conseguem ficar, né? E tem atores excelentes, Gente que você também conheceu, né? E hoje você está nesse lugar, assim, Como que passa isso tudo na tua cabeça, assim? Pois é, é muito doido, né? Eu, eu sou muito grata, assim, pelo espaço que eu conquistei dentro da empresa, e muito feliz por ter a oportunidade de fazer, de interpretar personagens que são boas, são profundas, tem história, tem motivações, tem gatilhos legais, sabe? Tem coisas boas para falar, então eu fico muito feliz, eu olho para trás e realmente é uma jornada que eu estou muito feliz, assim, com o caminho que eu venho trilhando, e espero abrir mais caminhos lindos, e seguir fazendo trabalhos muito legais como esses. Ah, só vai, só vai. Para a gente encerrar também, nesses cinco anos, assim, mudou muita coisa na tua vida? Porque a gente sabe que você continua sendo, você está em Porto Alegre, foi ver teus pais, né? Essa coisa, o que você acha que mantém? Porque eu sinto você, eu não vejo você assim, deslumbrada nos lugares, eu sinto você meio, mas está no chão, assim, eu já te falei uma vez isso, e eu acho que de repente é o que você busca na sua carreira, né? Eu queria que você falasse também, se mudou muita coisa, sucesso, reconhecimento com a fama, e você tenta, com a tua família, deixar isso equilibrado. Eu acho que muda, não tem como não mudar, né? Porque eu passo a ser uma pessoa pública, então eu tenho preocupação de, de como que, do que meus atos também vão influenciar na vida das pessoas, enfim, mas, acho que no dia a dia não muda muito, eu sigo sendo a mesma pessoa, não a mesma pessoa, porque, né, são cinco anos de terapia também, a gente evolui, não quero ser a mesma pessoa que eu era cinco anos atrás, que eu tenho essa conversão, não sei se eu sou a vontade, mas eu acho que eu sigo tendo essa, isso segue igual, assim, que tipo, eu sei muito bem de onde eu vim, sei muito bem para onde eu quero ir, sigo amando vir para cá, para Porto Alegre, ficar na casa de minha mãe e do meu pai, ver as minhas melhores amigas, isso que é o que eu dou valor, de verdade, para a minha vida, são as minhas amizades, meus afetos, o amor da minha família, e se eu puder agregar ele em toda essa loucura que eu vivo, que bom, é isso que eu quero. Ah, e você falou que, quando a gente falou durante a quarentena, você falou que seu pai estava vendo Malhação, e eles vêm muito? Pilar? Amo o Pilar? Todo dia, todo dia, ontem até meu pai falou, é que a gente chegou tarde, eu cheguei tarde da viagem, aí meu pai virou e falou, vamos ver a novela? Então a minha mãe falou, já vi? Aí o meu pai, como já viu? Ela, não, aconteceu isso, ele, não, não me dá spoiler, não me dá spoiler. Que bonito isso, que legal. Que orgulho, imagina. Meu pai controla, meu pai controla o meu número de seguidores, desde que começou a malhação, é uma coisa, tem um caderninho, assim, tem coisa mais linda. Você está bem de consultora, que bom, é alguém que acompanha tudo. Qual é o nome deles, Gabi? Teu pai, do tamanho? Meu pai se chama Fernando, e a minha mãe se chama Inês. Que lindo, que lindo. Para a gente encerrar, 2022 vem aí, vão ter Five de novo, é isso? Que é o que está no teu olhar de trabalho, por enquanto. Vamos, vamos ter segunda e terceira temporada de Five, a gente vai gravar junto já, que vai ser muito legal, vai ser desafiador também, acho que vai ser super maneiro. e aí eu estou ansiosa, saber o que vai acontecer na vida dessas malucas. Nem fala, e também vamos lembrar o pessoal que tem muita novela ainda para acabar, você já gravou o final, as pessoas vão se surpreender, diz para eles ficarem de olho aí, dá esse recado para a gente. Eu acho que o pessoal vai gostar muito do que ainda tem por vir, tem muita água para passar debaixo dessa ponte nos tempos do Imperador, e a novela vai dar o que falar ainda, então não percam até o final de janeiro, início de fevereiro, nos tempos do Imperador, e um pouquinho mais à frente, a Five. Ai, que legal. Gabi, vou repetir aqui que eu amo conversar com você, minha conterrânea, gaúchinha que nem eu, e torço muito por você, quando eu vejo você lá brilhando, nas entrevistas, as pessoas falando bem, eu super aplaudo, eu digo, cara, essa menina merece, sabe, o que precisar, estou aqui, e você é muito legal, já tem a gente em suas férias, tá? Imagina, imagina, estamos juntos, tá? Obrigada mesmo pelo seu carinho. Querida, beijou, fica bem aí, tá? Amo.